Mesmo que a chuva tenha impedido a sua realização na estrutura montada na Praça 15 de Novembro em Veranópolis, o Apai Noel emocionou a todos na noite dessa sexta-feira. O público presente acompanhou inúmeras apresentações no interior da Igreja Matriz São Luís Gonzaga. Ao final, todos puderam compreender que realmente a vida é da cor que você pinta. Acompanhe alguns momentos do espetáculo. Acompanhe alguns momentos do espetáculo. Acompanhe alguns momentos do espetáculo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL